Você, na hora de mandar o WhatsApp, você é do texto, do áudio, da figurinha ou dos emojis? Cara, eu tentei muito ser da figurinha, mas dá um trabalho danado. E eu percebi que eu não tenho esse timing da figurinha. Mas nem áudio enorme, nem texto enorme. O que eu não sou? Da ligação. Não sou da ligação. Qual o seu emoji que você mais manda? Coraçãozinho com flecha. Coraçãozinho com flecha. O famoso ou famosa que você é feliz quando você salvou no seu celular ali o número. Vários! Engraçado, não ser salvo. Tipo, Adriana Esteves, né? Ou Regina Cazé. Sim. Mas foram muitos, cara. Muitos, assim. O mais engraçado é receber uma ligação. Tipo, Luciano Huck, a gente tá te ligando. É engraçado. A última foto que você tem no seu celular, você se importaria de mostrar pra gente? Vamos ver, né? Agora se pode. Pode. É um vídeo. E que não fui eu que fiz, não. Comendo. Comendo.